gerente de inovação e novas tecnologias da Telefônica Vivo. Eu fui convidado a participar desse evento e dessa apresentação para a gente poder falar um pouco de acessibilidade e de tecnologia. Tecnologia junto com acessibilidade. O que a tecnologia tem que melhorar, o que ela tem trazido de benefício para as pessoas que têm algum tipo de dificuldade, algum tipo de deficiência. Eu preparei para vocês aqui uma apresentação de entrada, onde nós vamos falar um pouco do tema de acessibilidade e na sequência eu vou exemplificar alguns aplicativos que já existem, que já estão disponíveis para facilitar a vida do deficiente. Bom, falando então de acessibilidade, o primeiro tema a comentar com todos é a questão do conceito ligado ao design universal. O design universal, ele se aplica, é a forma de você criar um produto, pensando, levando em consideração toda a diversidade de pessoas. À medida que eu melhoro um produto, naturalmente eu já torno esse produto um pouco mais acessível. Por exemplo, quando uma empresa que faz um design de um celular já faz uma tela melhor, com uma qualidade de visualização melhor, aquilo facilita tanto para uma pessoa normal, quanto para uma pessoa que tem algum tipo de deficiência visual. quando eu coloco os números grandes para fazer a ligação, eu acabo melhorando o produto, melhorando o design para todos. Porque uma pessoa pode estar olhando para o celular com um pouco mais de distância ou com um pouco mais, não tanta atenção, e o número grande já vai facilitar tanto para uma pessoa, tanto para um usuário normal, quanto para um usuário que tem algum tipo de deficiência, no caso visual. Agora, quando nós falamos de acessibilidade, nós estamos falando de quem? Qual é o número? Para quem esses aplicativos, para quem essa tecnologia está sendo direcionada? No Brasil, segundo o censo de 2010, nós temos cerca de 15,8 milhões de brasileiros, que correspondem a 8,2% da população brasileira, que apresentam algum tipo de incapacidade ou grande dificuldade visual, motora ou deficiência intelectual. Bom, aqui eu estou falando de incapacidade ou grande dificuldade. Se eu for me referir à incapacidade parcial, esse número se eleva muito. Nós vamos chegar perto de 24% da população. Por quê? Porque isso leva em conta também que todos nós envelhecemos. e com o envelhecimento, a gente perde um pouco da destreza, perde um pouco dos movimentos, da capacidade de visualização. Então, esses números são absolutamente representativos e justificam todo esse cuidado que a gente tem ou deveria, que todos deveriam ter com relação à acessibilidade. Eu vou passar para vocês uma série de aplicativos que fazem uso de tecnologia que já são preparados para tornar, para facilitar de alguma forma a vida de um deficiente. Eu vou passar aqui uma série de aplicativos e vou comentar o que cada um desses fala. O primeiro que eu tenho aqui é o GreenGars Color Identifier. O objetivo desse aplicativo é nada mais, nada menos que identificar a cor que está sendo visualizada. Isso claramente vai auxiliar um deficiente visual. Ele não consegue distinguir as cores com clareza. Ele pode fazer uso do aplicativo, colocar, usar a câmera do aparelho, posicionar em frente do que ele quer visualizar e o aplicativo vai dizer se é vermelho ou se é verde. Se é vermelho ou se é azul. Ele consegue ter o auxílio para identificar a cor. Eu tenho aqui um outro aplicativo que é o SayText. Esse aplicativo, ele permite também que um deficiente visual, que ele tire uma foto de um texto, de uma folha de papel, por exemplo. tem lá todo um auxílio para que ele possa tirar essa foto também, tá? Ele consegue fazer isso sozinho. Essa foto, essa foto, ela é identificada, o texto é reconhecido e depois ele é lido, né? Ele é feito uma leitura para que o deficiente visual consiga escutar aquela mensagem. de forma que com o uso desse aplicativo, o deficiente visual pode pegar uma folha e entender, escutar, saber o que está escrito naquela folha. É um aplicativo bem interessante e já é uma ajuda na independência desse deficiente visual. Eu tenho aqui mais um exemplo, que é o Talking Tag. O Talking Tag é um aplicativo onde você associa uma etiqueta a um som. Por exemplo, se o deficiente tem vários potes semelhantes, pode ser um pote de comida ou algum objeto semelhante, ele coloca tags nesses objetos e fazendo o uso do Talking Tag, ele consegue identificar se é o primeiro objeto, é o segundo, é o terceiro. Vamos lá, mais um exemplo. Eu tenho aqui um outro aplicativo, que é o LookTales Reader. Esse aplicativo, ele, além da identificação da tag como o primeiro, ele consegue fazer identificação de alguns tipos de objetos. Por exemplo, dinheiro. Ele consegue fazer identificação de uma nota, do valor daquela nota, para que o deficiente visual não confunda na hora de manusear o dinheiro. Consegue também fazer identificação de rótulos de alguns tipos de produtos, para que ele possa identificar o pote de leite, a lata de leite condensado, não misturar com a lata de creme de leite e assim por diante. Quando a gente fala de aplicativo, o aplicativo, ele não precisa ser maravilhoso. desde que ele tenha um princípio e funcione bem, ele faça uso dessa tecnologia e com confiabilidade, esse aplicativo, ele pode sim ajudar uma pessoa com deficiência. Nós temos aqui um outro aplicativo que é o ViseWise. Esse aplicativo, talvez, é um dos mais ambiciosos. Além de fazer a conferência, assim como o aplicativo anterior da etiqueta, ele consegue procurar na internet referências daquele nome e trazer informações complementares. Quando ele faz identificação do rótulo, ele pode colocar uma pergunta para ser respondida, que pode ser isso daqui é para maiores, qual é a idade recomendada para esse produto, se for um jogo, e ele faz uma referência, uma pesquisa também na internet para trazer essa informação. Mesmo que não esteja no rótulo, ele consegue identificar. esse é um outro aplicativo que também está em fase de desenvolvimento e o objetivo dele é fazer reconhecimento da linguagem dos sinais de livros. Esse aplicativo, ele não ele visa fazer realmente a identificação através de uma câmera, dos gestos que são feitos pela pessoa e trazer aquilo para texto. Tem um grau de dificuldade alto, porque é difícil você processar esse tipo de imagem e fazer a conversão com precisão. Ele não está ainda totalmente desenvolvido, ele está em fase de finalização, está sendo feito por um grupo de empresas e universidade britânica, mas a gente acredita que logo nós vamos ter ou esse ou um aplicativo semelhante também disponível para auxiliar. É um bom exemplo de como a tecnologia pode auxiliar o deficiente, no caso aqui o deficiente auditivo. Um outro exemplo já ligado a um outro tipo de deficiência que é a deficiência intelectual, eu tenho aqui um aplicativo voltado para o autismo onde aquela pessoa que tem autismo e tem dificuldade de comunicação, ela consegue clicar em desenhos, em figuras e o aplicativo ele fala, ele consegue ler e expressar a informação que está naquele conteúdo. Isso traz independência para o usuário do aplicativo, é bem, também é uma iniciativa bem interessante. e um aplicativo aqui que ele tem o objetivo diferente dos outros que usam alta tecnologia, esse ele tem o objetivo mais informativo. Aqui ele concentra, simplesmente ele tem uma base de dados, ele concentra informações de diversas localidades onde possui não dá para competir com a sirene, né? O objetivo desse aplicativo é listar, ele possui uma base de dados onde categoriza os locais de forma acessíveis ou não acessíveis. Ele diz se um determinado cinema tem lá todos os requerimentos de acessibilidade para uma pessoa com deficiência motora, deficiência visual, possibilitando que o possibilitando que o usuário ele verifique antes, eu vou no cinema A que tem onde eu sou atendido pelos critérios de acessibilidade e não vou no cinema B. É uma base de dados bem interessante que inclusive a gente pode estar trabalhando em alguma coisa parecida para a Copa do Mundo, para os próximos eventos que nós vamos ter aqui no Brasil. Bom, todos os exemplos que eu dei até agora são exemplos estrangeiros, mas nós temos isso próximos aqui no Brasil também. Nós temos aqui um exemplo de um aplicativo que está sendo trabalhado pelo CPQD, está finalizando, o aplicativo em si já está pronto, mas ele não está totalmente comercial. E o objetivo desse aplicativo é facilitar o acesso ao celular por uma pessoa com deficiência visual ou até com deficiência motora. À medida que você tem um acesso ao aparelho e você coloca ou passa o dedo em cima das teclas, ele diz o que aquela função é, ele lê em voz alta o que aquela função faz e facilita o acesso da pessoa com deficiência. Isso já está sendo trabalhado e é uma iniciativa brasileira. Ainda, na sequência da iniciativa brasileira, nós temos aqui um aplicativo que foi, eu não conhecia esse aplicativo, eu fiquei conhecendo ele ontem, foi desenvolvido por um desenvolvedor brasileiro que está presente aqui na Campus Parque e esse aplicativo, o objetivo dele é também facilitar o acesso à comunicação de pessoas com deficiência intelectual motora, permitindo que apresentando num tablet uma série de desenhos, de ícones, aonde o deficiente pode clicar nesse ícone e também se expressar. À medida que você clica no ícone, ele fala a função e facilita consequentemente a comunicação desse indivíduo. E, para fechar, como é que a gente pode aumentar a quantidade de aplicativos, como é que a gente pode incentivar a criação de aplicativos ligados à acessibilidade. No caso da Vivo Telefônica, nós estamos com um concurso que está acontecendo agora, nesse momento, aqui na Campus Parque. Ele teve início no dia 12 de julho e ele finaliza hoje às 23 horas e 59 minutos. aplicativos. É uma maratona de desenvolvimento de aplicativos que tem três categorias. A primeira dela é profissional, ligada para APIs e desenvolvimento, uma coisa um pouco mais complexa. A segunda é uma categoria mais simples onde o iniciante, uma pessoa sem conhecimento pode participar. e a terceira categoria e a mais importante aqui para a gente é a categoria de acessibilidade, onde o tema é acessibilidade, mas a plataforma é livre. Ou seja, o desenvolvedor pode fazer uso de qualquer plataforma, qualquer recurso para desenvolver esse aplicativo. E a boa notícia é que até o presente momento, nós já passamos dos 200 inscritos para essa competição. Aqui, entre as três categorias, nós já temos mais de 200 inscritos para essa competição. Isso vai ser analisado, os competidores vão ser analisados e o vencedor vai ser conhecido amanhã, à noite, vai ser anunciado e vai ser vai receber o seu treino. Bom, pessoal, isso era, essa parte inicial era para fazer uma introdução, ao tema de acessibilidade e agora eu vou convidar algumas pessoas para falar um pouquinho mais desse tema para que vocês possam compreender um pouco mais do que está sendo feito com relação à tecnologia, acessibilidade e aplicações. Para isso, eu vou convidar o Reinaldo Ferraz da W3C Brasil para continuar aqui a apresentação. Por favor, Reinaldo. Tem quanto tempo aí? Último slide. Bota o brilho no mínimo. Bota o brilho no mínimo. Bota o brilho, Cist, vamos dar algo quando você botar lá o leur inimigo ela vai comer pra caralho. A apresentação para lá como é que faz pel Nation ? Olha lá, tem pouco tempo e eu vou analisar o que slower que se 2050 degrees. Ok, pessoal Bom, boa tarde pessoal Primeiro é um prazer estar aqui, queria agradecer pelo convite Pela Vivo, especialmente pela Juliana Pela força que ela está dando para estimular O desenvolvimento de aplicativos Em favor da acessibilidade na web Isso aqui está andando sozinho Vamos tentar de outra forma Então como eu estava falando, só para agradecer Primeiramente por estar aqui na Campus Party Para poder falar de um tema tão importante Que é a acessibilidade na web Por que eu estou falando de acessibilidade na web? Por um ponto muito específico que é Web apps A gente sabe muito bem que hoje em dia as pessoas têm desenvolvido Muitos aplicativos para dispositivos móveis Que funcionam voltado para a web E a utilização de HTML5 Tem muita coisa bacana surgindo por aí E eu queria colocar para vocês alguns pontos legais Sobre a acessibilidade e como isso pode melhorar O acesso das pessoas com deficiência Nesses aplicativos que vocês desenvolvem Então só para falar rapidamente sobre o W3C O W3C é um consórcio internacional Foi criado em 1994 pelo Tim Berners-Lee E se eu fosse resumir em poucas palavras o que o W3C faz É O W3C desenvolve padrões Que padrões são esses? São os padrões da web HTML, CSS, SVG, RDF São mais de 100 padrões que o W3C desenvolve E desenvolve de forma aberta E de forma livre Ou seja, você pode utilizar esses padrões Na sua página web Você pode utilizar no seu browser Você pode dar suporte Você pode criar uma tecnologia utilizando os padrões web Sem ter que pagar nada para ninguém Você pode utilizar, você pode modificar Sem ter que pagar nada Sem ter que dar satisfação para ninguém Por isso que as pessoas utilizam padrões web abertos Para que a gente possa ter uma web Que seja efetivamente para todos E só para falar rapidinho Como o W3C trabalha Ele trabalha com organizações filiadas Que são as empresas que se filiam ao W3C Para discutir os padrões Tem uma equipe em tempo integral Que são as pessoas que trabalham dentro do W3C Para o desenvolvimento dos padrões E acho que o mais importante dizer É a participação do público A sociedade pode participar Da discussão dos padrões Ela pode participar intervindo Interagindo nas listas do W3C Para poder estimular e melhorar O desenvolvimento dos padrões E o W3C no Brasil Ele começou em 2007 E é uma iniciativa do Comitê Gestor da Internet Do NIC-BR Que foi criado basicamente Não só para que nós brasileiros Sejamos apenas adotadores de padrões Que a gente possa colocar A realidade nacional A realidade que a gente tem aqui De desenvolvimento Numa discussão internacional do W3C Para fazer essa discussão Muito mais ampla E que tenha muito mais relevância Para a gente Bom, então vamos falar um pouco Da questão da acessibilidade Quando a gente fala de acessibilidade Para quem que a gente está falando efetivamente? Vamos considerar que tem Grupos de pessoas Que tem dificuldades em acessar Certas informações Dependendo da forma Que elas estão disponibilizadas Por exemplo Pessoas cegas Que não enxergam Completamente nada Ou pessoas daltônicas Que tem algum tipo De dificuldade De enxergar alguma cor Ou pessoas com baixa visão Que precisam aumentar O tamanho da fonte Ou então ter um contraste Muito forte Para conseguir enxergar Alguma coisa na web Pessoas surdas Ou pessoas que tenham Dificuldade muito grande Em ouvir Por exemplo Para compreender um vídeo Que não tenha legendas Na internet Ou então pessoas com mobilidade reduzida Tentar imaginar Uma pessoa tetraplégica Que tenta acessar Uma página web Navegando via teclado E ela tem algumas barreiras Por exemplo Uma barreira Que você tem que Passar o mouse Em determinado elemento E só utilizando o mouse Você não consegue Fazer o foco via teclado Esse tipo de pessoa Acaba tendo problemas Quando ela acessa A informação dessa forma E só para complementar Um pouco os números Já falados inicialmente Esse é o número total Que o censo do IBGE Define como pessoas Com deficiência no Brasil O que eles consideram Pessoas com deficiência Pessoas que disseram Que tem alguma dificuldade De enxergar Que não enxergam completamente Ou tem grande dificuldade Ou alguma dificuldade Pessoas que são Totalmente surdas Ou que tem algum tipo De dificuldade De enxergar E pessoas com mobilidade Motora e cognitiva Nesses números O que que deixa Esse número tão grande também As pessoas idosas Que começam a ter dificuldade Em enxergar Então essas pessoas Elas se declaram Dizendo que tem Algum tipo de dificuldade E isso acaba impactando Nessas pesquisas E coloca esse número Tão grande De 45 milhões de pessoas Com dificuldade E essas pessoas Elas são usuárias A gente tem que considerar Que pode ser que a gente Está desenvolvendo uma página Ou um aplicativo Que pode estar colocando Alguma barreira Para essas pessoas Acessarem a informação Mas só para colocar Alguns pontos Interessantes Falar Acho que o primeiro ponto Que a gente deve considerar No desenvolvimento De um aplicativo É As pessoas são diferentes A gente tem um costume Eu como desenvolvedor Já pensei bastante disso De você desenvolver Um aplicativo Desenvolver uma página Pensando que todo mundo Vai acessar Aquela página Como eu acesso Vão acessar Aquele conteúdo Como eu acesso Por isso que eu queria Colocar esse exemplo Desse captcha Que é aquele dispositivo Que normalmente Os blogs utilizam Para poder bloquear Um spam De acessar Spammer De acessar a informação E você tem que digitar As letras Que estão colocadas Na sua página Só que acontece Uma pessoa cega Não consegue identificar Essas letras Porque elas são imagens E elas não tem Um texto alternativo Então qual que é O risco que a gente tem A gente tem o risco De começar a desenvolver Aplicativos Com um grau de dificuldade Tão grande Para impedir Que robôs Acessem as nossas páginas Que pode ser Que a gente está impedindo Que o nosso acesso O nosso próprio acesso A esse tipo de informação Eu queria dar uns outros Exemplos de captcha Só para vocês verem O absurdo que é O tipo de captcha Alguém consegue enxergar Alguma letra Nesse campo Cheio de rabiscos? Eu que estou aqui perto Consigo enxergar um Z Mas eu não Não tenho certeza Tem um F do lado E a primeira letra Eu não sei É um campo todo Cheio de desenho Que eu não consigo Identificar o que é E isso existe Isso existe dentro De uma página Esse daqui Você tem que digitar As letras Que tem um desenho Do gatinho por trás Agora Aquele primeiro O que é? Um cachorro Ou é um gato? Aquele que está Do lado do P Eu não faço a menor ideia A gente tem um gato E um cachorro sentado Então A gente está colocando Cada vez mais dificuldade Para o acesso Mas tem coisa pior Calma Calma Isso daqui Você tem um cubo É praticamente É um Sei lá Como a gente pode Definir isso daqui Eu nem sei Qual é a resposta certa E detalhe Para definir Esse captcha Você ainda tem tempo Para você identificar ele Ele está colocando lá em cima Que você tem 29 segundos Para identificar Qual das imagens Representa A outra imagem aberta E por último Eu quero ver Se alguém consegue Passar por esse captcha Que é uma equação matemática gigantesca O que é muito interessante É colocar aqui Para verificar Se você é um humano Preenche essa equação matemática Ou seja Um computador consegue processar Mas o humano não Na verdade Isso daqui É até uma brincadeira Que um blog fez Para poder criticar um pouco Essa discussão Sobre o captcha E ela é muito relevante Porque o captcha Ele gera uma barreira Tão grande para as pessoas Muitas vezes a gente não consegue E tem que recarregar Aquele captcha Várias vezes Para conseguir acessar a informação Então a gente tem que tomar cuidado Com os aplicativos Que a gente desenvolve E com as pessoas Que vão acessar esse aplicativo Então Só para começar a falar Então O que a gente tem que fazer Para tornar Uma web acessível Para a gente criar Um aplicativo Web acessível Acho que o primeiro ponto É a gente falar Sobre as diretrizes De acessibilidade Que o W3C disponibiliza A primeira A primeira versão Do WCAG Ela é de 1999 E ela diz Praticamente Como tornar O seu conteúdo Web acessível Então O legal é Mostrar a diferença Entre a 1.0 A 2.0 Porque a 1.0 Ela era extremamente técnica E ela tinha uma lista De itens Que dizia Como deixar uma tabela acessível Como deixar um formular acessível Como deixar uma imagem acessível No WCAG 2.0 Essas diretrizes Elas continuam Só que de uma forma Um pouco diferente Eles colocaram Primeiro Quatro princípios Que devem ser observados Em todo o seu conteúdo Na web E a partir desses princípios Você começa a identificar Os pontos Que você precisa fazer Para deixar a sua página acessível Então qual foi a sacada? Não só desenvolvedores Podem utilizar esse conteúdo Os gestores Podem utilizar esse conteúdo Para o desenvolvimento Das suas páginas Então por exemplo Só falar rapidamente Dos princípios Eu vou passar pelos quatro E vou mostrar alguns exemplos O princípio do WCAG É perceptível A informação Ela tem que ser perceptível Para o usuário Ela não pode estar escondida Para todos os sentidos Do usuário O que isso quer dizer? Por exemplo Se eu vou colocar uma imagem Eu preciso colocar O texto alternativo Eu preciso colocar O atributo alt E descrevê-lo De forma adequada Se eu tenho uma foto Do Cristo Redentor Não adianta eu colocar O atributo alt E escrever foto Se aquela imagem Ela representa Ela faz sentido Para o contexto Da minha página Eu preciso descrever Aquilo adequadamente Só para dar um outro exemplo Eu queria mostrar para vocês Ah, isso aqui é bem interessante Porque ele mostra Como esse conteúdo aparece Se ele Se por exemplo A imagem que você tem Não for carregada Então eu tenho aqui Anteriormente Sem o atributo alt Se essa imagem Não for carregada Ele simplesmente Mostra um campo em branco Agora se eu carregar Se eu tiver Colocar ela de forma adequada As tecnologias assistivas Conseguem acessar De forma adequada E se aquela imagem Não for carregada Eu sei o que ela representa Para o contexto da página Agora é muito legal Eu queria falar um pouco Sobre contraste Até é legal comentar Isso daqui Porque a gente está falando De dispositivos móveis Dispositivo móvel Significa que você vai Acessar web na rua Você vai acessar A coincidência de sol E você tem a questão De pessoas que não conseguem Enxergar determinados tipos de cor Pessoas daltônicas Então eu trouxe alguns exemplos Só para mostrar a diferença De uma foto De quem tem uma visão normal E algum tipo de daltonismo A gente percebe Que algumas cores Elas começam a ficar apagadas Então a gente tem que tomar cuidado Com o contraste Que a gente coloca Nosso conteúdo na web E eu acho legal mostrar também Que por mais que seja O caso mais raro Mas ele existe É o caso de uma pessoa Que enxerga somente Em preto e branco Então a gente tem que tomar cuidado Com o conteúdo que a gente coloca Para ver se a gente está colocando O contraste adequado Só para dar um exemplo Isso aqui é muito legal Porque Quando eu utilizo somente a cor Para transmitir a informação Eu posso correr um risco De uma pessoa daltônica Clicar no item errado Imagina um formulário Com 50 campos E você tem a informação Clique no botão vermelho Para confirmar Aí a pessoa daltônica Ela não sabe qual é o botão vermelho O vermelho confirma E o verde Vamos fazer o contrário O vermelho apaga E o verde confirma E aí Se ela apertar o vermelho Ela vai apagar os 50 campos E vai ter que começar tudo de novo Então é legal Mostrar também o exemplo Que eu estou colocando aqui Um texto Em 100% de preto E é muito legal Porque a gente tem incidência de luz aqui Se eu baixar para 50% Você já tem uma certa dificuldade Se eu baixar para 10% Praticamente ninguém enxerga Eu consigo enxergar aqui no computador Mas aqui na tela Fica impossível Então imagina isso Com incidência de sol Num smartphone Com uma tela pequenininha Então a gente tem que tomar cuidado Com esse tipo de coisa No desenvolvimento de um aplicativo E o princípio 2 do WCAG É operável A interface Ela tem que ser operável Para o usuário Ela não deve ir além Da capacidade de compreensão dele O que isso significa? Por exemplo, aquela questão do acesso via teclado Numa página web Uma pessoa que não consegue utilizar o mouse Ela pode utilizar o teclado Para chegar nos itens da página Mas a gente tem outros pontos interessantes Que é Não utilizar conteúdo Para causar convulsões A gente tem que considerar Que existem pessoas Que tem fotossensibilidade Ao piscar em determinada frequência Talvez, acho que a maioria de vocês Não devem lembrar Mas teve um caso muito importante Que aconteceu no Japão Num desenho do Pokémon Que ele começou a vibrar A brilhar numa frequência tão forte Que centenas de crianças Foram parar no pronto-socorro Porque começaram a ter convulsões em casa Os pais não sabiam disso E acabaram levando os filhos E depois descobriram Que o filho tinha fotossensibilidade Então, cuidado com certos tipos de animações Que a gente coloca nas nossas páginas O terceiro princípio Compreensível O conteúdo tem que ser compreensível para o usuário O usuário deve saber Como operar esse tipo de conteúdo De uma página web Então, um exemplo rápido Ops, não fui eu Um exemplo rápido que eu dou Com relação a esse princípio É, por exemplo, ajudar o usuário A encontrar os campos da sua página A preencher um formulário de forma adequada Definir os campos obrigatórios adequadamente Dizer claramente para o seu usuário Onde estão os erros do formulário Especialmente o formulário Que a gente recebe muita informação do usuário É a parte que a gente mais recebe Conteúdo e interação do usuário A gente tem que tomar cuidado Para que esse usuário não perca o foco Dessa interação que a gente tem com a máquina E finalmente, o quarto princípio Robusto A tecnologia tem que ser robusta o suficiente Para imaginar que Conforme as tecnologias vão evoluindo A sua página também deve evoluir Você não deve ficar A sua página não deve ficar defasada Se as tecnologias começarem a evoluir O que significa isso? A gente maximizar essa compatibilidade Com os atuais e as atuais tecnologias futuras Quando a gente fala disso A gente fala de padrões abertos Então, validação de código no W3C Utilização dos padrões de forma adequada Utilizando os padrões seguindo adequadamente E qual que é o objetivo agora? A gente desenvolver com foco no browser Desculpa, com foco no padrão Antigamente a gente desenvolvia com foco no browser Então você tinha versão Internet Explorer Versão Netscape Hoje em dia não Você desenvolve focando no padrão Para que os browsers Eles acabem seguindo esse padrão Para a implementação Só para falar um pouquinho sobre HTML5 O que se pode implementar de HTML5 Quando se fala em acessibilidade? Bom, primeiro o HTML5 está trazendo muita coisa legal Esse aqui é um exemplo rápido de um código fonte Só para mostrar o que se pode colocar Num dispositivo móvel Por exemplo, num aplicativo, numa página Quando eu utilizo um input type adequado Relacionado, por exemplo, a telefone ou a URL Dependendo do dispositivo Se ele dá um suporte adequado a HTML5 Ele vai exibir dessa forma Quando eu fizer o foco Dentro do campo relacionado a telefone Ele vai me mostrar um teclado alfanumérico Quando eu fizer o foco Em um campo relacionado a website Ele vai voltar para o número alfanumérico Só que ele vai me dar a opção De, por exemplo, colocar um .com no final Porque ele já sabe que aquilo é um ponto É um campo para a website O que isso significa? Semântica A gente está dando mais informação para o nosso browser A gente está dando mais informação da nossa página Do que tem aquele elemento específico Aqui eu queria dar um exemplo rápido De duas notícias que eu estava pesquisando hoje Para poder colocar nessa apresentação Para dizer que o Financial Times Ele passou de mais de 2 milhões de usuários Dos seus aplicativos de HTML5 O que eles fizeram? Eles decidiram não colocar os seus aplicativos Como aplicativos fechados Na Apple Store Ou na Android Store E fizeram aplicativos em HTML5 Então eles já tem uma base de mais de 12% Das assinaturas do jornal Elas são feitas nesse tipo de formato E a outra notícia legal que eu coloquei Era relacionada à Folha Que a Folha já utiliza aplicativos Em tablets e smartphones em HTML5 Detalhe, essa notícia é de dezembro de 2011 Então, já faz um tempinho que isso já está acontecendo Então, vale a pena a gente considerar O desenvolvimento de aplicativos Utilizando o HTML5 Rinaldo? A gente precisa... Oi? Precisamos terminar Oi? Tem mais alguns 30 segundos Beleza, vamos terminar Bom, e só para terminar então A gente tem a tag de vídeo, por exemplo Que a gente pode colocar legenda A gente pode implementar outros recursos muito interessantes Aqui é só para mostrar um exemplo De um vídeo HTML5 Que a gente pode aumentar e diminuir a legenda Dentro do próprio vídeo E utilizar o WAI Área Que é a utilização de atributos Que podem melhorar o acesso no HTML5 E finalmente, só para mostrar que Utilizando... Quando você desenvolve uma página web acessível Um aplicativo A gente teve nesses últimos tempos O Prêmio Nacional de Acessibilidade na Web Que deu... Promovia... Era para premiar instituições Projetos web e tecnologias assistivas E é legal mostrar que O primeiro colocado ganhava 5 mil reais em dinheiro Além de vários outros prêmios Mas é legal mostrar que Foi uma grande cerimônia que aconteceu em São Paulo Para premiar diversas pessoas Que faziam um grande trabalho de acessibilidade Então, se você desenvolve Aplicativos web e páginas web Eu convido vocês a esse ano A gente ainda não tem a data programada Para o lançamento Mas eu convido vocês esse ano A participarem do Prêmio Nacional de Acessibilidade Então, parece que eu tinha para falar Agora eu vou passar para o próximo Desculpa pela correria Sem problema Reinaldo, obrigado pela participação Pessoal Bom, os próximos convidados A falarem com a gente Vão ser o João Paulo E o Lucas Mello Eles são da ProActive Solution E eles vão falar um pouquinho Para a gente sobre o trabalho Que eles estão desenvolvendo Por favor, João Paulo Olá, boa tarde Eu sou o João Paulo Esse aqui, obviamente, é o Lucas A gente é de uma startup Aqui de Pernambuco Chamada ProActive A gente está fundado há dois anos E a gente vai apresentar para vocês Um trabalho de acessibilidade para surdo Que a gente vem fazendo Há quase dois anos O trabalho se chama ProDef E a ideia principal É permitir que o surdo Tenha acesso ao conteúdo Certo? A todo o conteúdo em Libras Que é a língua natural do surdo Certo? A língua brasileira de sinais Que é Libras E é exatamente essa proposta Que a gente vai mostrar para vocês O surdo, certo? Ele tem uma dificuldade para entender O conteúdo, inclusive, em português Certo? A partir disso, a gente percebeu esse problema E que não existiam ferramentas Para ajudar o surdo A se comunicar com o ouvinte Foi nesse contexto Que a gente teve E essa ideia Que o Lucas vai apresentar agora Por favor Pessoal, boa tarde Algum de vocês Estavam na nossa apresentação ontem Do Aira Conta Então, algumas coisas Vou passar um pouco mais rápido Então, esse aplicativo Que o João Paulo falou Que a gente vem desenvolvendo É o ProDef E a grande ideia É quebrar barreiras de comunicação Entre surdos e ouvintes E aí, quem estava aqui ontem Lembrou Que antes de eu começar a falar Eu mostrei um vídeo Que é o Marcelo Que Ele Queria passar uma mensagem aqui Para vocês Mesmo erro de ontem E aí Vamos ver o que ele tem a dizer Quem estava aqui ontem Não Não falei nada Mas Quem é a primeira vez Para vocês Que é a primeira vez Que está assistindo Essa nossa apresentação Vocês têm ideia Do que ele falou Tem uma mínima ideia Do que ele tentou Conversar com vocês Falar É, acho que não Porque senão Vocês estariam rindo Porque ele contou uma piada Então, da mesma forma Se você quiser contar uma piada Para ele Você quiser conversar Chamar ele Para trocar alguma ideia Tirar alguma dúvida Ele também não vai entender Porque existe Uma barreira de comunicação Entre surdos e ouvintes Geralmente As pessoas surdas Só se comunicam Entre si Ou com aquelas Poucas pessoas Que sabem se comunicar Por língua de sinais Aqui no Brasil Essa língua de sinais É chamada de Libras Que é a língua brasileira De sinais E diferente do que Muitas pessoas pensam Ela não é baseada Em simples gestos Ou mímicas Ela é a língua oficial De toda a comunidade Surda brasileira E como qualquer outra língua Ela tem suas sintaxes E sua semântica própria Então A Libras Ela não tem Nenhuma relação Com o português Um exemplo disso É que se um surdo Entrar em um site Ou então ler um texto Que você escreveu Só 7% deles Vão entender Então Não tem nenhuma relação Então justamente Por O português Que é o que a gente fala É diferente de Libras Que é a língua brasileira De sinais O surdo Ele se sente Como estrangeiro Dentro do seu próprio país Justamente por isso Um surdo brasileiro Fala Libras Nós falamos português E nós estamos no Brasil Então ele se sente Como estrangeiro Ele não consegue Se comunicar com o resto Da população Na língua oficial local E isso vem desde a base Desde quando ele nasce Ele não consegue Quando ele está Na idade de ir para a escola Ele não vai para a mesma Escola dos ouvintes Então esse problema Esse problema De socialização Acaba acontecendo Desde a base Ele vai para uma escola De surdos Ele não se socializa Com a gente E isso acaba gerando Um certo preconceito Por essa segregação Acontecer desde a base E faz com que a gente Não acredite Que ele possa realizar Certas atividades Que os possibilitariam De ascender socialmente Então muito deles Vivem em subempregos Ou então ajuda governamental Programas de inclusão social Então Isso aí Só complementando O que já foi falado Nós temos Só no Brasil 10 milhões De deficientes auditivos Falantes de Libras Os 3 milhões Então É um número Muito grande De pessoas Que vivem Que convivem Com esses problemas Diários Todo dia Ele tem Esse problema Esse problema De se comunicar Esse problema De se sentir excluído Da sociedade É muita gente Então definitivamente Essa barreira De comunicação Ela tem que ser quebrada Sendo esse O grande objetivo Do Prodef Que é O nosso sistema Então para vocês Entenderem um pouco Como funciona Eu vou fazer aqui Uma pequena demonstração João Paulo Se pudesse segurar Aqui A grande ideia Na verdade Do Prodef Como eu estava Comentando com vocês É que a gente Possa permitir Que um surdo Através de um aplicativo Para celular Entenda a mensagem De um ouvinte Então a ideia É que um surdo Tenha um dispositivo No celular Que ele possa Em qualquer situação Reconhecer Reconhecer voz E traduzir para Libras Que é a primeira língua dele É a língua natural Do surdo A língua que ele aprende Desde a infância Então olha só O surdo Ele vai ter essa aplicação Prodef Você pode segurando Ele vai ter essa aplicação E quando alguém quiser Falar algo para ele Alguém vai apertar Aqui no botão De falar Ele vai dizer por exemplo Olá O que você está achando Do evento Vai colocar para traduzir E vai aparecer um boneco Fazendo Libras Que é a língua de sinais Que traduz para o surdo Que eu quis falar para ele Então imagina por exemplo Ele vai sair por aí Com esse aplicativo Podemos se comunicar Com os outros Poder entrar na sala de aula Enfim Tem diversos cenários Onde isso pode ser aplicado Que é o que o João Vai conversar um pouco Aqui com vocês Então pessoal Como o Lucas Como o Lucas demonstrou A ideia Pode passar A ideia É que a gente Pegue essa plataforma Que a gente está fazendo Que o Lucas mostrou Aqui como app E deixe isso Em diversos locais Disponíveis para os surdos Como por exemplo Isso está No celular Como o Lucas mostrou Num tablet Ou está talvez Em breve Na televisão Imagina Um conteúdo de televisão Sendo traduzido Automaticamente Para o surdo Para a língua Que ele entende Certo? Esse é um dos grandes objetivos Do nosso trabalho Ou ainda Esse conteúdo Está em qualquer lugar Disponível na web Qualquer conteúdo Em português O surdo Poder ter acesso a isso Em Libras Que é a língua Que ele entende A língua Que ele cresceu Usando E a língua Que ele fala Com a comunidade dele Certo? Esse pessoal Não entende Português Como a gente Eles falam Outra língua Pode ir subindo ali E aí São comentários E uma dúvida Que o pessoal Sempre me pergunta O pessoal Veio falando surdo Certo? O pessoal Fica perguntando Surdo Deficitado aditivo O que é certo O que é errado Quando a gente Está falando De surdo Aqui A gente está falando De uma parcela Da população brasileira Que é uma minoria Linguística Certo? E esse pessoal Ele se identifica Como surdo E ele quer Ser chamado De surdo Certo? Ele prefere Isso A ser entendido Como um deficiente Auditivo Ou seja É um termomédio Que vai caracterizar A pessoa Pelo que ela não tem Ela não tem A capacidade de ouvir Certo? O surdo Prefere Ser chamado De surdo Para caracterizar Ele como falante De uma língua De sinais Que é Libras E Libras Como a gente Já falou aqui É a língua Brasileira De sinais Certo? Ela não é Uma linguagem E aí é outra coisa Que incomoda Um pouco a população Surda Certo? Isso não é mímica Não é gesto solto É uma língua Oficial do Brasil A segunda língua Oficial Que ela tem Regras gramaticais Próprias Assim como o português Certo? E ela não é Uma língua universal Você vai ter Uma língua em Portugal Diferente De sinais Uma língua na Holanda Na América Nos Estados Unidos E sucessivamente Libras É uma língua natural Surgida aqui no Brasil Pode ir, Lucas E assim Fazendo analogia Com o português Que a gente conhece Na Libras A gente tem um sinal Equivalente a uma palavra Certo? E a gente tem unidades menores Como por exemplo A gente tem sílabas Nas palavras A gente teria parâmetros Na língua de sinais Um parâmetro Por exemplo É a configuração de mão Se eu tiver uma configuração de mão Nesse formato Eu posso usar Eu posso usar Eu posso usar Para fazer um sinal Por exemplo Como sábado Certo? Ou aprender Isso depende Do ponto de articulação Que eu estou usando Seria o equivalente À sílabas E a grande pergunta É como a nossa ferramenta Suporta isso Lucas Abre outro demo Passei por favor E vê outro demo A grande A grande ideia É que a gente Possa construir Essa plataforma De forma colaborativa Com comunidade surda Então Pode Abre o editor Por favor Lucas Não O editor Então A ideia Carrega um sinal Por favor A ideia A gente Por favor A gente Tem uma ferramenta Na web Onde qualquer surdo Certo? Ele pode Cadastrar Um sinal novo Digamos aqui Ele pega um sinal Por exemplo Barco Certo? Essa ferramenta E a gente Está com problema Na internet aqui Mas enfim A ideia Dessa ferramenta É que qualquer surdo Possa Mexer naqueles parâmetros Certo? E configurar Um novo sinal Entendeu? E aí o surdo Poder fazer As configurações Escolher uma configuração De mão E de forma simples Criar um sinal Salvar na plataforma Nossa E isso está disponível E está disponível pelo celular Certo? Com esses sinais Criados na plataforma A gente consegue fazer coisas Como isso Certo? Isso aqui é o nosso site Onde a gente pegou sinais Compostos naquela ferramenta E criamos uma tradução E criamos uma tradução automática Certo? Criamos algumas regras E a gente está pegando um conteúdo em português Que o surdo não entende E transforma em cilíbras E a ideia, por exemplo É que a gente leve isso para toda a web Através de uma espécie de plugin E permita que, por exemplo O Banco Bradesco, por exemplo Se interessou pelo nosso trabalho E a ideia é que a gente coloque Essa ferramenta De alguma forma no banco Onde um surdo selecionando algum texto Automaticamente Certo? Esse texto Seja representado em libras Qualquer coisa Isso é um piloto Que a gente já está fazendo E a gente está com a ideia De expandir isso ainda mais Certo? Obrigado, pessoal Eu sou João Paulo Aqui é o Lucas Esse trabalho é o Prodef Obrigado, João Paulo Obrigado, Lucas Realmente é uma excelente iniciativa E agora o nosso convidado final O André Herculano Que vai falar um pouco Contar um pouco para a gente Da história dele André Boa tarde É um imenso prazer Uma imensa alegria Estar aqui nesse evento Já havia querido estar Em outros momentos Mas nessa oportunidade Espero poder contribuir Um pouquinho Como usuário Desses aplicativos Que o José Falou Um pouquinho Daquilo que o Reinaldo Também falou Contar um pouquinho Dessa experiência De vivência De vivência Com esses aplicativos Obviamente Que pra mim Também é um desafio Estar num espaço Um pouco mais Ruidoso Isso faz com que A minha concentração Caia um pouco Mas espero Que a gente consiga Conversar bastante Nesse momento Então eu sou André Herculano Do Santos Sou de Santa Bárbara Do Oeste Do interior De São Paulo Tenho 33 anos Sou casado Minha esposa Está aí Acompanhando O evento E me acompanhando Obviamente Sou deficiente visual Desde os 5 anos De idade Quando Eu nasci com glaucoma Catarata E várias outras Doenças Nos olhos E com 5 anos Eu fiz uma cirurgia Para tentar Reverter o quadro Mas Não foi possível Até o pouco Da visão Que eu tinha Eu acabei Perdendo Mas isso Fez com que Fosse positivo Para a adaptação Porque quando As pessoas Perdem a visão Quando é criança Eles se adaptam Com uma maior Facilidade Então Você aprende Que aquilo É o seu mundo E que você Realmente Não tem a visão Para depender Dela Para ser dependente Dela E que você Vai precisar Dar algum jeito Para a vida Em algumas coisas E E aí Vem Um fato Bastante interessante Assim Quando As pessoas Começam a perguntar Da sua história Perguntar de você Eles Chegam um ponto Que ele Quer perguntar Para você Como é que você Ficou cego Como é que você Ficou deficiente visual E aí As pessoas Perguntam para você Então Faz tempo que você É assim É como se Assim O que Então Sempre que Tratar com uma pessoa Deficiente Use primeiro Deficiente visual Como Nosso colega Anterior Estava dizendo Os surdos Preferem ser Chamados De surdos Os deficientes Visuais Preferem ser Tratados Por deficientes Visuais É porque Cego É uma palavra Que Um pouco Carregada De histórias E preconceito E As pessoas Principalmente Aqueles que perderam A visão Depois de adulto Não Não gostam Muito Desse termo Pode Passar É Minha história Com a informática Com a tecnologia Começou na adolescência Quando meus pais Me deram Meu primeiro computador Era um computador Com um sistema operacional Chamado Dosox Esse sistema operacional Era baseado em DOS Foi a primeira iniciativa Brasileira Para transformar Tudo aquilo Que você digitava E tudo aquilo Que estava na tela Do computador Em voz Então ele não é Um simples Leitor de tela Que é o conceito Mais comum Hoje usado Ele é sim Um sistema operacional Então ele tem O seu editor de texto Ele tem Todos os seus Aplicativos Independente Da plataforma Que você está rodando Nesse caso Naquela época Rodava em DOS Com esse aplicativo Então começou A minha independência Até então Até para escrever Uma carta Para mandar Para se comunicar Com alguém Que chegava Eu precisava De uma ponte De um intermediário E quando eu comecei A descobrir Essa comunicação O computador Comecei a digitar Escrever Meu primeiro e-mail A minha primeira carta Agora eu podia Escrever minha carta Imprimir E entregar Para quem eu queria Então isso Dava uma sensação De independência De liberdade De autonomia Indescritível E essa autonomia Essa coisa Foi fazendo Com que eu Conhecesse mais Queresse mais Quisesse aprender Cada vez mais E isso Com o passar do tempo Eu acabei Se tornando Referência Nesse sistema Operacional Minha casa Mais parecia Um suporte técnico Do que qualquer Outra coisa Mas eu gostava Porque eu queria Que os outros Deficientes Também tivessem Essa oportunidade De conhecer Essa fantástica Autonomia Essa autonomia De se comunicar De poder conhecer Pessoas Do outro lado Do mundo Sem precisar De ninguém Só precisar De uma tecnologia No caso Computador Então agora Eu vou mostrar Para vocês Um pouquinho Do que é O Dosox E assim De como ele De como ele Está hoje Porque antigamente Era bem mais Simples Mais artesanal Hoje a voz Está muito mais Sofisticada Muito mais Modificada Alterada Com as tecnologias Que a gente Tem hoje Só um detalhe Para ninguém Estranhar O vídeo É um vídeo Que foi preparado Para uma apresentação Nossa na Espanha Então a frase Que vai ser mostrada Faz referência A Espanha Então pode Passar Vou demonstrar O Dosox Um sistema operacional Baseado em DOS Mas que hoje Já lê Muitas coisas Em Windows Vou começar Ativando Me deu uma mensagem De boas-vindas Como já conheço O editor Vou entrar Através da tecla De atal Me pediu O nome do arquivo Vou dar Me avisou Que é um arquivo Novo Agora vou começar Digitando uma frase A voz masculina Indica letras maiúsculas E a voz feminina Indica letras minúsculas Vou ler aquilo O que escrevi Início do texto Ok Vou sair do editor Confirma a saída Sim ou não Sim Erre Quer salvar o arquivo Sim ou não Me perguntou Se quero salvar o arquivo Vou dizer que sim Também Erre Arquivo gravado Vindo de vox Dos vox O que você deseja Voltou A tela inicial Então este é o dos vox O sistema operacional Que permite pessoas Que nunca tenham mexido No computador Ou que tenham pouca habilidade Com ele Possam utilizar Pois ele é todo intuitivo E por teclas de atalho Então esta é uma iniciativa brasileira O dos vox É uma iniciativa da UFRJ Ele é gratuito E quem quiser De repente Que está conectado Para o lugar da internet Aproveitar a velocidade Da Campus Party Pode fazer Então o download E experimentar Como é que é Ele tem alguns Jogos educativos Algumas coisas Bem interessantes Então ele dá A possibilidade Como eu falei No vídeo De pessoas Que nunca mexeram No computador A mexerem A utilizarem Porque ele tem todo Um manual Uma guia de ajuda Pode passar Bom Em 2000 Mais ou menos Eu quis Mais um desafio Para a minha vida E comecei a estudar Fazer a faculdade De pedagogia Com a faculdade De pedagogia Veio Meu primeiro Desafio profissional Que foi ensinar Para alunos Deficientes visuais A informática A informática Agora já Com um software Um outro software Brasileiro Esse sim Chamado leitor De tela Que ele trabalha Na leitura De toda a tela Do Windows Então tudo aquilo Uma experiência Indescritível Indescritível Coisas normas Pode passar Então comecei Minha segunda Formação acadêmica Que foi análise De sistema Para entender E para começar Saber como é que Programava Como é que Trabalhava com desenvolvimento Como é que Se criava programas Do computador Para poder criar jogos Adaptados Inclusivos Inclusivos Mas Daí Com O passar Do O passar Do tempo Eu fui me apaixonando Por desenvolvimento Fui me apaixonando Por desenvolvimento Web Em especial E comecei A trabalhar Com isso Tive uma experiência De desenvolvimento Web Com .NET E com Banco de dados SQL Server E outras coisas Mais E aí Então acabou Que essa Acabei não criando Esses jogos Ainda Não tive essa oportunidade Depois Tive outras oportunidades De trabalho Que acabaram Não permitindo Que eu Levasse para frente Esse projeto De criação De jogos adaptados Mas essa ainda É uma grande necessidade Um grande nicho De mercado Pode passar E aí Então Como desenvolvedor A gente Encontra Muitos desafios E muitas Dificuldades Porque Os aplicativos Que são criados Muitas vezes São pensados Para mouse E para Não para teclado Que é o nosso caso Nós só usamos teclado E aí Fica muito mais difícil Então Quando eu comecei A trabalhar na telefônica Por exemplo E aí Uma das ferramentas Que se utiliza No dia a dia Lá Uma ferramenta Chamada Remedy É uma ferramenta Que eu tenho Muita dificuldade De trabalho Porque ela foi Pensada Para trabalhar Com mouse E aí A gente Tinha essa Dificuldade E tem essa Dificuldade De desenvolvimento De trabalhar Com desenvolvimento Porque os aplicativos São pensados Só para mouse Bom Como que Me avisaram Que o nosso tempo Está bem curto Bem reduzido Eu vou mostrar Mais um videozinho Só Para encerrar Que é o leitor De tela Que eu falei Esse é o que a gente usa Para trabalhar Com desenvolvimento Esse é internacional E é o único Que leu Os programas De desenvolvimento As plataformas De desenvolvimento Então eu precisei Usar ele Para poder Trabalhar Com desenvolvimento E poder Ter um pouquinho Mais de igualdade No desenvolvimento Das ferramentas E de programas Então pode passar Vou demonstrar O JAWS Um leitor De tela Internacionalmente Conhecido Vou demonstrar Aqui Na velocidade Padrão E não Na velocidade Vou demonstrar O JAWS Um leitor De tela Internacionalmente Conhecido Vou demonstrar Aqui na velocidade Padrão E não na velocidade Que geralmente Utilizamos No dia a dia Vou começar Procurando O bloco de notas Por um atalho Já conhecido Achei Vou entrar Agora vou digitar Uma frase Então A letra maiúscula Tem uma voz Mais aguda E as minúsculas Uma voz Mais grave Quando dou espaço Ele fala A palavra digitada Agora vou ler Aquilo que escrevi Estou demonstrando O JAWS Para a Espanha Ok Vou sair Do bloco De notas Ele pergunta Se quero salvar As alterações Vou dizer que não Este é o JAWS Um leitor Um leitor de tela Internacionalmente Conhecido Que me permite Além de digitar Um texto Muitas outras coisas André Muito obrigado Pela sua participação Pela compartilhar Conosco Sua história Obrigado ao João Paulo Obrigado ao Reinaldo E senhores Nosso tempo Já está estourado Muito obrigado Pela atenção De todos Obrigado 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 Obrigado.